Vamos falar de oferta de promoção, tá aqui o Rodrigo Costa da Becar Autopeças pra gente falar aí das novidades pra essa semana aí da Becar. Como é que tá, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes aí da Clique Rádio aí. Grandes ofertas aí na linha de pneus, pneus continental e General Tide. Becar tá com toda a linha de pneus continental aí. Esse pneu é um pneu que vem em várias montadoras aí de fábrica, montado nos veículos novos aí. Então, qualidade indiscutível aí. Temos aí o pneu 1757013, modelo Altimax, por apenas R$ 339,90. Esse aí é o mais popular, aro 13 aí, então. Você que tá com seu U no seu golzinho, golzinho quadrado, R$ 339,90 você troca o pneu do seu veículo aí. Temos aí também o pneu General Tide, 17570, aro 14, também modelo Altimax, por R$ 379,90. Na linha aro 15, temos aí o 18565R15, modelo também Altimax, por R$ 429,90. Na linha de continental, temos aí os pneus de caminhonete. Temos aí o pneu da S10 e Ranger, 23575R15, modelo Conti Cross Contact LX2, por apenas R$ 879,90. Também temos aqui o pneu da S10 e Hilux, 2016 pra cima, é o 26570R16, modelo Cross Contact ATR, esse aí já é um pneu misto, por apenas R$ 989,90. E também temos o pneu da S10 e Hilux 2018 em diante, é o 26560 Aro 18, modelo Cross Contact ATR, também um pneu misto, por R$ 1.000,95,90. Preços à vista aí, e temos também as condições a prazo em 10 vezes no cartão, é só consultar a nossa equipe de vendas aí no 3671-3081, e você vai ter toda essa gama de produtos aí, a pronta entrega lá e temos aí também a linha de peças aí que você também pode consultar. Temos também o nosso WhatsApp, é o 99611-8444, você pode passar lá a cotação que você precisa e a gente vai atender rapidamente aí, você cliente amigo. Temos a nossa loja lá na rua Antônio José Centeno, 299, de frente à Praça Zeca Neto, com toda a linha de peças automotivas, e também temos a nossa filial, a Becar Trek Mais, toda a linha de caminhonetes e peças de caminhões lá na Loureiro da Silva 935, próximo à primeira rotulada da Entrada Norte lá. Então você encontra a nossa linha de peças de caminhões e caminhonetes aí. Maravilha, o Becar tem tudo, né? É, essa é a nossa slogan, né? Aqui você tem tudo. Aqui você tem tudo. E estamos sempre buscando atender cada vez melhor. Ontem tivemos lá no nosso cliente lá, o Silvio e a Sandra lá, da Tecnocar, mecânica, né? Então fizemos um contato com eles lá, sempre, toda quarta-feira a gente faz um café em algum dos nossos clientes, que são oficinas mecânicas, né? Para fazer aquele contato, para ver o que a gente pode melhorar, como é que a gente está atendendo ele lá, né? E se tem alguma reclamação, alguma... Fazer um relacionamento lá, um contato com o cliente, indo até a empresa dele para ver a necessidade do dia a dia dele, se a gente está suprindo as necessidades e o que a gente precisa melhorar. E também estreitar o relacionamento também humano de nós e mostrar que a gente está sempre disposto a melhorar e sempre fazer o melhor. Esse é o propósito da nossa empresa, é buscar fazer o melhor e sempre estar em busca dessa melhoria aí. Maravilha. Valeu, valeu. Telefone 3671-3081, televendas aí da Becar Auto Peças. Isso aí, todo aqui, serviços, né? Serviços, você que está precisando fazer uma revisão agora na junho, mês de pessoal sair de férias aí, então quer fazer uma revisão, temos geometria, balanceamento, troca de parabrisas, lá temos toda a linha de parabrisas da marca Pilkington, que é a fabricante das montadoras aí, então produto original, com qualidade e com o serviço que você já conhece. Temos um simulador de chuva lá para ver se tem algum vazamento de entrada de água, então o parabrisas já sai testado para ver se não ficou algum defeito de vazamento de entrada de água e toda a linha de escapamento, pneus, toda essa linha aí você encontra lá no Becar Auto Center. Serviço de freio e suspensão também a gente faz lá e você pode pagar isso tudo, peças e serviços em 10 vezes no cartão de crédito. Então fica muito fácil você fazer essa revisão e pagar parceladinha aí, com parcelas bem dentro do seu orçamento aí. Maravilha. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço aí, Dona. Valeu.